E aqui está a Maria, nossa contemplada. Maria, há quanto tempo você compra o Super Vale? Ah, tem um ano, mais ou menos um ano. Tô vindo tentando a sorte. Mas eu tô sabendo então que você também vende o Super Vale há quanto tempo? Vendo também, um ano também que eu tô vendendo ele aqui. Comprava em outro mercado, aí começou a vender aqui, passei a comprar aqui. Você vendo tantas pessoas comprar, você passou a acreditar? Ou você já acreditava antes? Já acreditava, já acreditava. Pessoal da sua casa, sua família já tá sabendo que você ganhou? Tá, tá todo mundo emocionado. Tá mais emocionado que eu, né? 6 mil reais. O que isso significa pra você e pra sua família? Ah, é bom demais, né? Muito bom. Tipo assim, não sei o que que eu vou fazer ainda, mas foi muito bom. Chegou na hora, ótima. Não sabe o que vai fazer, mas dinheiro é sempre muito bem-vindo e sempre chega na hora certa. Com certeza, sempre na hora certa. Fala uma coisa pro pessoal de casa, olha pra aquela câmera. Quem nunca comprou ou quem compra e não acredita que pode ganhar, é real, acontece mesmo? É, gente, é real. Vocês podem comprar, podem vir aqui comprar, que nós tem aqui pra vender, tá? Pode acreditar. Eu acreditava. Aí, ó, tô vendo? Daí é, então vocês também podem vir comprar. E aqui tá o checão da Maria. Bora comemorar, Maria? E a Maria trabalha e adquire os títulos dela aqui nos supermercados Oliveira. Tô falando aqui com a Geuza. Geuza, conta pra gente onde fica o supermercado Oliveira aqui em Uba Poranga. É, fica localizado na avenida, né? Na avenida Marques Pereira, número 177. Vem comprar conosco, né? E olha só, você aí de casa, não perde tempo não. No próximo domingo, o Super Vale traz uma Fiat Strada no valor de 101 mil reais. Vem pra sua mudança de vida, vem pro Super Vale! E aí E aí E aí